O primeiro semestre de atividades legislativas terminou em 30 de junho e o recesso veio em seguida. Mas durante o mês de julho, os parlamentares voltaram a se reunir em plenário. Nos dias 16, 19 e 20, sessões extraordinárias foram realizadas para deliberar projetos de autoria do governo. De acordo com o regimento da Assembleia, a convocação extraordinária pode ser feita pelo governador em caso de urgência ou interesse público relevante. Em pauta, os seguintes projetos. O que disponibiliza o saldo remanescente da Lei Aldir Blanc é que, de acordo com o governo federal, dos 60 milhões destinados a ações de apoio ao setor cultural, 90% não foi utilizado pelo Estado. Projeto que institui o Progoias Rural, o programa de concessão de benefícios fiscais ao setor agropecuário. A matéria autoriza a concessão de crédito outorgado de ICMS de até 6% no caso da venda de feijão, milho e peixe para outros estados. Proposta que autoriza a concessão de auxílio financeiro destinado a AGEAB, Iquego, Metrobus e Goiás Telecom, no valor total de R$ 410 milhões. Matéria que altera uma lei de 1999 relativa à AGEAB e inclui em sua lista de atribuições o planejamento e a execução de obras de infraestrutura urbana. Projeto que cria o programa Mães de Goiás para concessão de benefício mensal no valor de R$ 250,00 a mães em situação de extrema pobreza. E ainda outros três projetos, todos relativos a ações na área da educação. Os oito projetos foram aprovados pelo plenário.